29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Bora Pedro Jaime, bota-te aqui né Arias, os homens vão em massa. Olha o povo aí, olha o povo aí. Olha a massinha lá. Olha a massinha lá. Olha a massinha lá. Olha a massinha lá rapaziada. Bota onde é que é um 001, isso é mais um videozinho para o canal. Rapaziada esse vídeo aí, a gente vai embora do evento. Não gravei muito, não teve como, o pessoal que foi no evento viu, tem que dar atenção para todo mundo. Só no último dia ele deve ter tirado mais de 3 mil fotos. O meu pensamento é futuramente carregar alguém para fazer as gravações para mim, algumas pessoas, porque até o Gustavinho não teve como. O Teta já é mais com vergonha. Galera esse vídeo agora a gente está indo embora do evento, só eu e o Teta. O Teta está na Fordinha, no patinete. O Gustavinho se seguiu com baga, suspensões. Pedro Jaime, eu pego horário, sentido, Curitiba. Já para levar os 113 para começar a restauração, as mudanças né. Então é isso aí, já fica ligado, vai ser modernagem o vídeo. Rapaziada, paradinha para tirar a água do joelho. Dá uma olhada no carro, tira umas fotos. Olha lá, você vê. Essa é uma menina que está folgado. Toda vez que tem viajado, velho, de caminhão. Ó, teve camisa do baga que você viu para ele, meu velho. Olha o Teta do Toledo. Dá trevo aí na frente, meu outro velho. Aí, ó. Ô, Teta, fica na frente do caminhão aí. Tirar uma foto aí, eu postar no Instagram. Vai sim, ó. Faz uma pose aí. Faz uma pose. Fica aí, moço. Olha aí. Isso aí, galera, agora mesmo eu volto para vocês. Coatiada, o pessoal fica me pedindo muito. Uma acessãozinha de marcha, né. Cabra Sol, galera, ó. Fica doido, mas fica de dia, não puxa a cortina, né. Toda hora você fica pensando que você tem que ficar desligando a luz. Eita, carrão doido. Eita, amor, isso aqui é de origem. Eita, amor, isso aqui é de origem. Galera, arrebentaram a minha válvula. Nem foi a válvula, não. A válvula. Chama. Passar todas para vocês. Esse patinete vai igual a vinte. Acerta para o após de cento e trinta por hora. Chama. Sexta reduzida. Sexta simples. Aí, ó. Aventaram a minha cordinha. Não cordinha. Quebraram a válvula. Quebraram a válvula. E no primeiro vídeo eu filmei para vocês a sonzeira que a gente montou. Ficou até esperando até mais tarde para montar ela. Mas o alto-falante molhou e eu dei no trem sem massagem. O alto-falante pulou fora. Televisão caiu na minha cabeça. Estrada eada ruim. O Daishu ali parou de funcionar. E o Teta lá vem no fundo aí, ó. Galera, que não segue o Teta ainda. Mais uma vez, é o Instagram dele. O pessoal vai lá no Instagram e começa a seguir ele. E incentivar ele, né? Tem um pouco de vergonha. Incentivar ele. Ele é amante de caminhão igual a gente. Incentivar um pouco ele aí para estar fazendo uns vídeos no Instagram dele. O pessoal só deu um pouco de crítica. Saudade do Gustavinho e tal. O Gustavinho é uma pessoa e ele é outra. Tipo assim, como se fosse você, às vezes, trabalhando comigo. Que o Gustavinho tivesse uma oportunidade melhor. E ele fosse agora o meu rapaz que estivesse comigo no dia a dia. O Gustavinho futuramente agora vai tirar carteira de carreira. Então vai virar carreteira igual o Choquinho e o cowboy. Então imagina você no lugar do Teta. E tipo assim, o pessoal é crucificar. E não dá um incentivo. Entendeu? Então, às vezes, você vai lá e começa a seguir ele. Ele manda uma mensagem positiva. Parabéns. Você está trabalhando aí. Realizando seus sonhos. Pensa no menino que está perdido hoje. Primeira viagem dele. Ele já foi longe. E, como se diz ele, ainda mais com o 01. Carrão, patinete, andando na frente dele. Respeitado. Balançando, andando terra e bocão. Todo mundo chama no rádio aí. Buzina e brinca aí. Graças a Deus, a gente é muito querido aí na rodagem. E é isso aí, pessoal. Manda uma mensagem positiva para ele. Vamos se jogar. Talvez amanhã pode ser você no lugar dele aí. Pensa para você ver. Talvez não aqui na nossa empresa, mas em outra empresa. Realizando o sonho que eu estou falando. Não é isso, turmada? Posso jogar? Agora mesmo eu vou fazer uns pensamentos aqui. Quero falar a respeito de um assunto que rolou lá em São Paulo. Top. Eu cheguei a desculpear o pessoal da HGV. Esse HGV mesmo. Que eu troco as letras. Combino. Lá da empresa de caminhões lá de São Paulo. Feito. Então, vamos falar sobre isso aí para vocês. Só cuidar um pouquinho aqui. Falou, galera. Rapaziada, eu vou falar para vocês então o que aconteceu lá em São Paulo. Eu fiquei bastante arrepiado. Feliz. Nosso amigo vindo. Lá da TVG Caminhões. TVG Caminhões. Toda hora eu trocar as letras. Normal, meu. Eu soltei um carro. Eu vou falar no Instagram o nome errado da cidade. Lembrando aí também que esse final de semana eu vou estar lá no... Rapaziada, é o seguinte. Nosso amigo Dentinho. Amigo nosso aí já tem um tempo. Não só meu. De várias influências aí. Que é amigo do Pegoraro. Amigo do Mike Pinturas. Tem muitos eventos que a gente vai aí. O rapaz está. Ele programa. Vê se consegue programar. Ele está aí no... Pegando uma carga para esse evento. Espera até alguns dias. Vamos participar do evento que a gente, né? Que ele gosta. Conheci no evento do... Do Roda 262. Lá em BH. Ele é protocolo do GBN. E aí muita gente aí conhece. Deve mandar... Andrei coloca para nós o arroba dele aí. Ele... Estou sem bozinha. Esqueci, velho. Toda hora eu vou bozinar. Que burro. Dá zero para ele. É um rapaz que anda num 280 prata na carroceria. Um ursinho grandão. Grandão dentro da gabina. Então muita gente conhece. Já viu o vídeo. Saldes não segue. Já começa a seguir. Rapaz é ponta-fim. E rapaziada. Ele teve um acidente esses dias para trás. Devido a greve. Ele não conseguiu pagar o... O seguro dele, né? Até não estou entrando aqui para pedir ajuda para ninguém. Só contando. Ele... Ele teve um acidente. Esbarrou o caminhão. E amassou bastante assim... A frente. Quebrou a grade. Quebrou o para-brisa. Deu uma empenada na... Na... Na gabina. Não sei se foi furado o radiador. Quebrou o vidro lateral. Quebrou o para-brisa. E ele sem dinheiro. Conseguiu acabar de chegar. Até com o vidro quebrado. De mar de chuva. É... Para entregar o frete. Que era em São Paulo. E ficou esperando. Doze dias para o evento. Que não tinha condição. Ele estava esperando um orçamento. Para ver o que que ele ia fazer. Uma ação. Com... Entre amigos. O pessoal. Amigo dele ajudar. Tipo eu. Outros influentes aí. Ajudar. Ele fazer. Para arrumar um caminhão. Que ele não tem condição. E a gente foi convidado aí pelo vinho. Para estar aí num churrasquinho. Na garagem dele. Pensando. Um pessoal humilde. Conversou comigo lá. Me contou um pouco da história dele. Que era caminhoneiro. O filho dele. Que roda num 113. E aí pessoal. Eles ofereceram para... Para estar arrumando o caminhão. Para o nosso amigo Dentinho. Tudo grátis pessoal. Melhor ainda. Muita gente aí conhece o Seco Batateiro. Que é o cara que andava num 24 250 work roxo. Então o Seco. Dá um abração para o Seco aí. Que é bastante amigo nosso. É uma amizade muito grande. A gente não é de muito ficar. Chamar papo direto. Mas assim. Quando a pessoa precisa. O Seco pode contar com a gente. E o Seco esses dias para trás. Comprou. Que era um sonho dele. Uma carretinha. Comprou uma carretinha dele lá. Comprou um 124 pico. Dá um top. Engaranjado. Parabéns aí. Seco. Deus te abençoe nessa nova caminhada. Até dei parabéns para ele no Instagram. Que a gente tem que desejar o bem do próximo. O sonho da pessoa. Que a gente também tem o sonho da gente. E se for uma pessoa que não bajula o sonho das pessoas. Não tem inveja. Deus prospera. Então isso é o que eu sempre falo para o pessoal. Galera. E o vindo da TVG. Além de arrumar o caminhão para ele. Totalmente grátis. Na garagem dele. Na funilaria dele. Ofereceu para ele. O caminhão que era do Seco. Que está lá na garagem dele. Para ser vendido. Para ele ir trabalhando. Sem custo algum. Só pelo bancar o caminhão. Só pelo bancar as viagens. Eu achei bastante top. Todo mundo aí achou top. A atitude dele. Pedro Jaime. Todos os que conhecem. Estavam lá. Mike Pinturas. Eu. Gustavinho. Teta. É. Pegoraram. Bagas. Suspensões. Todo mundo chegou. De arrumar. Pensa num trem top. Isso. Não foi nada combinado. Não foi para puxar seguidor. Estou falando aqui. Porque tipo assim. Para a gente ver que tem muitas pessoas do coração. Bom. Igual ele falou para mim. Tinha falado para mim antes. Um dia foi ajudado. E quem puder ajudar as pessoas. Então. Parabéns aí. Vindo. Para a ação aí. Posta para nós aí. Ô Andrei. No Instagram da. TVG Caminhões. Que é do Vina. De São Paulo. E fiquei sabendo. Que ele é bastante fonte de negócio. Assim. Tipo assim. Catira. Financiar seu primeiro caminhão. Estou falando de coração mesmo. Não estou ganhando nada para isso não. Se eu acho que a pessoa precisa. Igual. Ele fez catira. Já com muita gente aqui. Eu fiquei sabendo. Talvez o próximo ponto ser você. Né. O pessoal teve a ideia também. De colocar o caminhão. Do C. Num ação. Tem muita gente. É fã daqui a caminhão. Ela é um 24 250. Motor igual do patinete aqui. Porém. Com a gabine do ouro. E é um caminhão bastante conhecido aí. Todo mundo sabe. Um caminhão jerarqueadão. Um caminhão carroceria. Caminhão tem roda de alumínio. Toda interna forrada. Lá no Max. Lá de Curitiba. Então o caminhão é top. E o pessoal do TVG. Colocou. O caminhão na ação. Para vocês. Ele vai estar postando no Instagram deles. Que é esse aqui. Que está embaixo de vocês de novo aí ó. TVG caminhões. Arroba TVG caminhões. E o caminhão do C. Que pode ser seu. Ainda não sei o valor. Mas já colar no Instagram deles. Para vocês começarem a acompanhar. Que além dele fazer. Essa lenda ação. Que ele fez aí. Para estar juntando o dentinho. E talvez. Ele teria que trabalhar. Muito tempo aí. Individado. Para estar conseguindo. Arrumar o caminhão. Não tanto de uma vez. Só desamassando a gabine. Para puxar a estrutura da gabine. Para estar colocando o parabéns. Talvez ele iria trabalhar. Com a grade quebrada. Que nosso amigo Vini aí. Fez essa ajuda para ele. Falou rapaziada. Então já colar no Instagram dele. Ah. Eu também queria falar para vocês. Não posso esquecer meu parceiro. Que é ele. Virou um parceirão meu. Além de parceiro. Meu amigo né. Que é o Brunão da Bles. Além disso. Tudo que o Vini fez. Da TVG. O Brunão da Bles. Também participou. Esqueci. Não consegui citar todos né. Também participou. E na hora. Ele deu. A proteção veicular. Para o dentinho. Enquanto ele estiver trabalhando. O caminhão da TVG. Que vai ser o da ação. Para vocês. Que era o do cabo. Que deu sempre. Para estar dele. O caminhão vai estar protegido. Pela Bles. Que é o número 1 do Brasil. Que eu sempre falo para vocês. Não andar sem proteção veicular. Porque isso também pode acontecer com vocês. E a Bles é parceira nossa galera. Todo mundo que vier através de mim. Tem um super desconto para estar entrando. E pode fazer a contação de vocês. Para vocês verem. Que é a mais barata. E é isso aí. Não anda sem proteção veicular. Ainda mais nessa época de chuva aí ó. Que as vezes nem é você que está errado. Alguém escorrega e vem em cima de você. E aí a pessoa fala que não tem condição de pagar. E se você também tiver apertar. Vai petecar a vida de vocês. Eu falo isso. Não é querendo. É. Nem ajudar o Bruno não. Mas eu falo para você. Não andar sem proteção veicular. Independente de quem seja. Meu pai sempre me ensinou isso aí. Meu pai tem esse negócio de. Não tira carro da garagem sem proteção. Porque a gente não sabe ó. Eu nunca fui bater carro. Mas já batei duas vezes meus carros parados. Até o FH do Choquinho esse dia. Eu postei para vocês aí. Que esbarraram nele no posto. Parado. Se a gente não tem proteção veicular. É. Serviço do Choquinho lá. Ficou retrovisor. Só um retrovisor se fosse comprar novo. A gente conseguiu usar lá no Timóteo. A gente ia gastar aí. 15 a 20 mil. Para arrumar uma chucadinha daqui ou lá. No FH. Entendeu. E aí pessoal. O Bruno. Eu dei outra ideia. Foi eu que puxei. O Brunão. Tinha dado a proteção veicular. Do Dentinho. Trabalhando no caminhão. Enquanto a rumo dele né. Vai ser o 2450 que pode ser de vocês. Eu dei a ideia. Que hora que o caminhão for sorteado. Talvez pode ser até um de vocês aí. Meus seguidores. Meus inscritos no canal. Esse caminhão. Esse caminhão vai continuar totalmente grátis. Por um mês. Para vocês. É. Que ganhar o caminhão. Por que? Às vezes a pessoa vai ganhar o caminhão. E vai. Não vai querer trabalhar. Ou vai. É. Vender o caminhão. Enquanto isso vai estar. É. Protegido. Olha o irmão aí. Olha o irmão aí. Estou sem buzinha né Chuck Norris. Enquanto isso. O irmão aí. Que tiver ganhado o caminhão. Vai estar protegido. Se for trabalhar. Depois. Já continua com a Bresa aí. Que é uma associação top. Falou galera. Marca para nós aí. Instagram da Bresa. O pessoal vê. Que às vezes. Não prega nem adesivo aí. Até do grupo. Que toda vez. O patinete roda pouca. A gente leva o patinete. Em evento. Esses treinos. Eu estava papagaiando ele demais. Para ir nos eventos. Depois eu ficava contareado com as fotos. Eu não estou pregando nem adesivo. No patinete. É. Para ir em evento. Para não ficar aqui a tranheira. Para pagar. Daí adesivo de foto né. E dessa vez. Eu coloquei para a Bresa. Que foi um parceiro meu. O Fordinho está protegido pela Bresa. Patinete protegido pela Bresa. E a Lacraia já está protegido pela Bresa. Os outros ainda. A gente vai colocar. Está acabando. Estava esperando vencer. Os pacotes que a gente fez. Os contratos que a gente fez. Com outras associações. E tipo assim. Não compensa fazer com qualquer associação. Talvez você pode ter problema lá para frente né. O dia que você precisar. Às vezes você vai estar pagando. E vai estar pensando. Que o dia que você precisar. Vai ter recurso. Talvez ela te passa para trás. Então você tem que saber. Qual associação que você vai estar entrando. E o patinete está aí ó. Vou adesivar um de lado ali né Gabi. Não sei se vai dar para ver. Vou ver se eu abro a janela aqui. Vou mostrar para você. Perigoso meu telefone voar. Preguei dos dois lados da Gabi. De patinete. Para estar indo a ver. Desivão da Bles. Bles número um do Brasil. Falou galera. Depois eu finalizo o vídeo para vocês aí. Então não deixe de ir lá no TVG. Já segui o Dentinho. Já dá uma moral também. Para o TVG Caminhões. De coração para vocês acompanhar. Talvez nem se você não participar. Mas vocês acompanhar aí. De toda a trajetória aí. Que a gente vai fazer parte. Para estar ajudando o Dentinho. Poder agradecer de alguma forma. O pessoal da TVG Caminhões aí né. Que às vezes a gente. Não sabe o dia de amanhã. Talvez pode ser eu. Pode ser você. Falou galera. Então é isso aí. Agora mesmo eu finalizo o vídeo. Tenta estar ali muito feliz. É. Primeira vez que ele roda de caminhões. Como eu falei para vocês. Parei ali. Tirei umas fotos para ele. Vai vir muito vídeo top. A 103 já subiu pro sul. Para trocar a caixa de marcha dela lá. Coloca a 33. Que é da Nova Scanner. Ela já tem um saci de bolsa. A gente pegou o top line. Lá no antigo Don. Pegou o forro do teto. Também por dentro do top line. Pegamos os painel aqui dentro. Tudo novo. Tudo zero. O quebra sol. Inclusive. O quebra sol que vem para ela. É preto. Vou procurar um roxo. Se alguém souber de algum roxo. Então procura de um quebra sol. Roxo. Pegamos farol também original. Pegamos o para-shop. Muitas pessoas falavam assim ó galera. É bocão. Mas por que você não coloca eixo de ônibus? A bicha já tem eixo de ônibus galera. É só cada. Mas porém aquilo lá não é a capa do para-choque. Aquela é o para-choque que vai atrás. É uma armação. E aquela capa que vocês veem de todo mundo ali. É uma capa que a gente veste. A hora que colocou ela ficou encostadinha no chão. Fechou? É isso aí então. Bora se jogar. Cai na H2O no tapetão. Tentão lá em bem no fundo aí. Vou gravar. Vê se eu gravei um pouquinho aí. Pessoal. Tamo junto é nóis. Tô feliz. É o que importa. Aí galera ó. Meu menino bebê gigante. E o jetão tá lá no fundo hein. O jetão de vocês. Tem que chegar hoje ainda. Descarregar o jetão. Descarregar o jetão. É... E carregar a fase e a entrega amanhã. O pau quebra. A emoção foi tanta que ela mexeu no rádio. Desconfigurou o rádio todinho. Sabe arrumar não Tem que ir lá pra arrumar o rádio É isso aí, tetão Falei, ele falou Não, parece que não tá sonhando Parece que não tá sonhando Isso aí vai ser a primeira de muitos que você vai dar na sua vida Gosta demais, né Dizem que encheu o cartão de memória do telefone Pode jogar Falou minha turma Chegando de dia, Patos Não gosto muito de andar de dia Porque Os Chuck Norris ali A Zé é brabo comigo